Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Aleluia, glória a Deus, amados, queridos de Deus A paz do Senhor A paz do Senhor, pastor Bom dia, bom dia povo de Deus, estava com saudade de estar aqui com vocês Mas Deus sabe todas as coisas, um dia abençoado Minhas ovelhinhas do coração, nossas ovelhinhas Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira iniciada Cheia, 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 cheia da presença de Deus Um bom dia bem especial Bom dia, bom dia, bom dia pastor Bom dia, deixa aí nos comentários o seu pedido de oração Compartilhe esta mensagem com esta oração Com o maior número de pessoas que você pudesse vai estar ajudando a obra de Deus Você abençoa e está sendo abençoado também Amor, hoje nós vamos falar sobre lutas Eita Lutas porque não existe nenhum crente que não enfrente lutas, dificuldades Você sabe disso, as coisas não são fáceis Nós queremos falar sobre isso e queremos trazer uma mensagem Com uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida Quando o próprio Jesus fala sobre isso Essa cantora que está cantando aí chama-se Marilda Calisto Ela é goiana, mas está morando na Irlanda do Norte Acho que ela ainda está lá, irmã de Seu esposo e sua família, irmã do pastor Sidoma Santos E Neuda Calisto É Tem vários irmãos Grande abraço para essa família maravilhosa Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Vamos à mensagem, porque com certeza Vai falar o seu coração Vai falar ao seu coração Veja o que está escrito aqui em João 16, 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Aqui por que Por que que Jesus disse eu venci o mundo? Ele estava dizendo assim, olhe para mim Olhe para mim Olhe para meu jeito de viver Olhe o que foi que eu fiz para você fazer igual Ele disse Ser de meus imitadores Ser de santo como santo eu sou Quando ele disse eu venci o mundo Ele estava dizendo assim Se você for como eu Que vive em oração Que fala com o Pai Você também vai vencer o mundo É isso que ele estava dizendo Vocês terão aflições Vocês terão lutas Vocês são crentes São filhos e filhas de Deus Mas nem por isso Deixarão de enfrentar muitos obstáculos na vida Eles vão existir Aleluia Mas olhe para mim Eu venci o mundo Ele está dizendo Tenham ânimo Olhando para mim Você vai ver Como foi que eu fiz Para vencer tudo E qual foi A principal prática de Jesus Que levou ele à vitória A obediência, né amor? É verdade A obediência dele a Deus Levou ele à vitória Veja 1 João 5 Versículos 4 e 5 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê Que Jesus é o Filho de Deus Outra receita aqui, amor Ele está dizendo Quem é nascido de Deus Vence o mundo O que é nascido de Deus É aquele que morreu para o mundo Aleluia É aquele que ressuscitou Para uma vida com Cristo Que se tornou nova criatura E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? É uma pergunta Somente aquele que crê Que Jesus é o Filho de Deus E a palavra diz que Em Cristo somos mais do que vencedores É verdade Então o segredo Para quem está caminhando neste mundo Para quem está caminhando Nos desertos da vida É não perder a fé É não se distanciar de Deus É manter sempre A sua vida Ali na presença de Deus Aí você pode dizer É difícil É Mas é necessário Caminhar com Deus É abrir mão das coisas do mundo Muitas vezes a caminhada com Deus É uma caminhada Em que você precisa abrir mão De amizades Pessoas que antes tinham vícios com você Que bebiam Que jogavam Que praticavam O adultério A idolatria E tantas outras coisas Então a caminhada com Deus Ela será sempre assim Vai ter dificuldade Porque você vai abrir mão do mundo Porque o mundo Jás no maligno Para viver uma vida com Deus A vida com Deus É uma vida que promete o que? Ela promete uma vida Eterna Amor Uma vida na Nova Jerusalém Uma vida de paz Já aqui na terra Quem quer viver para a terra Vai viver na carnalidade Vai viver no pecado Vai viver de acordo com Os ditames desse mundo Aleluia Os ditames desse mundo Vai dizer que você tem que beber Você tem que fumar Você tem que se drogar Você tem que se prostituir Você tem que adulterar Você tem que entrar nos padrões do mundo E os padrões desse mundo São padrões de pecado Aí quando Jesus disse Olha Aquele que quiser vir após mim Negue-se assim Ele está dizendo Aquele que sabe que eu passei na sua vida Aleluia E achou o meu exemplo de vida O correto O certo A ser praticado Quer vir após mim Então negue-se a si mesmo Esse negue-se a si mesmo É abrir mão dos desejos Que a carne nos oferece Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e caminhe A renúncia Qual é a cruz aqui que Jesus está falando? É a renúncia A cruz aqui é a renúncia É por isso que para ser crente Tem que renunciar Jesus para ser o nosso salvador Ele renunciou Mas o que foi que Jesus renunciou? O seu trono de glória Aleluia Ele deixou de ser adorado Para ser crucificado Então quando nós vamos seguir com Jesus Nós vamos caminhar no deserto Sabendo que ele está conosco Nós vamos deixar o mundo Vamos ser guerreiros do mundo E vamos caminhar Olhando A ação do inimigo Para nos proteger E a caminhada no deserto Às vezes ela é muito dura Nós tropeçamos Caímos Temos muita sede Temos fome Às vezes as pessoas Que nós amamos Não nos compreendem Não nos entendem Sabe? Elas vão ver a gente Caminhando no mundo Caminhando Mas não vão entender Você deixou de viver Para ser crente Olha só A expressão hoje é Você deixou de viver Para ser crente Como se viver Fosse cometer pecados Levar uma vida Que não tem paz O que é que esse mundo oferece? Morte Assaltos É ou não é? Doenças Coisas terríveis E Deus? Deus oferece paz No meio da tempestade Essa paz Que excede Todo entendimento Aleluia Com Deus Você pode estar caminhando Com muitas dificuldades Mas mesmo assim Você vai encontrar paz No meio desse deserto A palavra de Deus Diz que Deus manda seus anjos Para nos socorrer Como mandou para Elias Debaixo do pé de cima Como mandou para Jesus O mundo da tentação Mandou para Jesus No Getsemane Deus é socorro presente Na hora da angústia É o que diz a palavra Mas o mundo não O mundo ele tem aquela aparência De coisa boa, né? É diferente de quem renuncia o pecado Renunciar o pecado é fácil? Não A pessoa tem uma vida de pecado Ela deixar o mundo do pecado Para caminhar com Deus Não é fácil São dependências químicas São vícios E quando a gente fala vícios As pessoas pensam logo na bebida, né? Pensa nas drogas Nas mais diversas drogas Mas tem o vício do adultério Tem o vício de você achar que Se deitar com qualquer pessoa É normal E não é Renunciar ao mundo É quando você abre mão de tudo isso Para colocar a sua vida no altar do Senhor E nessa Nessa maneira de colocar a sua vida no altar de Deus Tem um preço Qual é o preço, pastor? É que esses desejos Eles vão vir Porque eles fazem parte do seu passado E o inimigo vai Lhe atentar Exatamente querendo que você volte a ser a velha criatura Na prática do pecado Na prática dos erros E aí você vai dizer Não Agora eu sou nova criatura Agora eu renasci em Jesus Agora eu já não faço mais isso Agora não Agora eu já tenho A mão de Deus sobre a minha vida Eu já tenho um compromisso com Deus Eu não posso fazer essas coisas Pois é, meus amados Nessa mensagem de hoje É para você saber que tudo tem um preço E você já prestou atenção em uma coisa? Amor, tudo tem um preço Verdade E tudo que é bom é mais caro A salvação é mais cara porque Ela tem valor Ela vale para toda a vida Você vai comprar Chega lá o vendedor diz Olha, tem esse aqui Que custa 100 reais Agora tem esse outro que é mil Mas é bem melhor Então A salvação O preço da salvação É rejeição do pecado E não é fácil Rejeitar o pecado Mas É a promessa de uma vida eterna Ao lado de Jesus Aleluia Uma promessa de vida Sem turbulência Sem tristeza E é isso que Deus está oferecendo a você hoje Quando a palavra de Deus vem dizer Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Ele está dizendo Vocês vão ter paz Neste mundo Vocês terão aflições Ele está dizendo Só agora Enquanto você está aqui Porque depois Se você for para o céu Não tem mais A aflição se acaba Então tenha bom ânimo Eu venci o mundo Aleluia Meu Deus Isso é tremendo É um recado de Jesus Cristo Para os nossos corações É verdade E agora nós vamos orar E nesta oração Amor Nós vamos pedir a Deus Que nos faça conscientes Conscientes do grande projeto dele Para nossas vidas Senhor nosso Pai Senhor Senhor nós sabemos Do projeto que o Senhor tem Na vida de cada um de nós É E nós sabemos Deus Que esse projeto É um projeto de paz É um projeto Para a eternidade Deus Para vivermos ao teu lado Para desfrutarmos Do teu amor Do teu carinho Senhor Para olharmos Na tua face adorada E abrimos a nossa boca E dizer Senhor valeu a pena Aleluia Valeu a pena resistir ao pecado Resistir ao diabo Valeu a pena abrir mão Senhor Da bebedeira Do visto das drogas Do adultério Das coisas que o mundo oferecia Deus valeu a pena As bandejas Porque agora Pai Nós podemos contemplar As maravilhas Que o Senhor tem Para cada um de nós Pai nós queremos Pedir a salvação Dos nossos entes queridos Dos teus filhos e filhas Que assim como nós Caminham no teu caminho Vive Senhor Na tua presença Oh Paisinho Abençoa cada um de nós Que nos dá o direito De caminharmos ao seu lado E recebermos o teu amor O teu carinho Porque grande Maravilhoso Eterno E poderoso Deus É o teu amor Obrigado Deus Por tudo que o Senhor Tem feito E nós queremos pedir Pai Que o Senhor Abençoe a todos Que estão nos assistindo Pai querido Abençoe a todos Estende a tua mão Sobre a vida de todos Abençoe a nossos Desimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazer a obra do Senhor Conosco Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Atende a nossa oração Enche os corações De alegria Para que saibam Que tu és Deus O Deus que está Presente na vida De cada um de nós Socorre Pai Todos os teus Filhos e filhas E derramam as ricas Bençãos dos céus Para a glória Do teu santo e eterno nome Amém Jesus Amém Amém queridos amados Deus abençoe Com a permissão do Senhor Daqui a pouco Vamos estar juntos Em nome de Jesus O culto do lar Beijo no coração Antes Tenho Bom dia Jesus Bom dia Jesus Com o presbítero Elson Em nome de Jesus Fica na paz Deus abençoe Bom dia Deus abençoe a sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Amém É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar